Olá pessoal, meu nome é Arthur. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com o print screen. Vamos pegar uma imagem da internet, uma imagem, um texto, alguma tela, não só da internet, do computador, para o que for necessário e vamos salvar para poder manipular isso depois. Eu vou mostrar como funciona, depois a gente pode pensar em alguns exemplos práticos para se aplicar a cada caso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma imagem, vou abrir o Google, vou escrever bolo. Agora eu vou pegar uma imagem, vamos escolher um bolo delicioso, gostei desse daqui. Certo, tenho uma imagem aqui, agora vou pressionar print screen no meu teclado. E como eu faço para... aqui já tenho a receita. Como eu faço para salvar essa imagem agora? Eu vou aqui no iniciar e vou pesquisar pelo Paint. Paint, posso digitar e ele já me aparece aqui no campo de busca. Vamos abri-lo. Certo, abriu o programa para mim. Eu vou colar aqui, CTRL V, vou botar para colar. Aqui a imagem da minha tela está na tela do Paint. Eu vou arrastar para onde eu quero deixar a imagem. Botar bem aqui no cantinho. Agora o segredo, tá? Para não aparecer essa parte branca aqui e deixar só o que eu quero na imagem. Eu vou... deixa eu tirar o meu rosto daqui. Vem para cá um pouquinho, melhor, vem para cá um pouco. Aqui embaixo tem esse quadradinho branco, tá? Que é o delimitador da imagem. Eu vou arrastá-lo até aqui para ficar alinhando com a imagem. Perfeito. Vou salvar no descante aqui. Vou escolher a área de trabalho para salvar. Vou botar aqui em teste bolo. Teste bolo. Salvei. Vou fechar o programa agora. Vou fechar o meu navegador. Deixa eu só me colocar de volta aqui. Perfeito. Aqui está a imagem, tá? O que eu tenho? Vamos abrir. Então eu salvei o bolo e a receita em forma de imagem. Agora isso aqui fica fácil para manipular, mandar pelo WhatsApp, postar no Instagram ou até mesmo no Facebook, tá? Então... É bem simples para trabalhar com o print screen. Inclusive eu posso anexar isso aqui em um e-mail. Então é bem legal para quando alguém pede alguma coisa para vocês e está na tela e vocês não conseguem mostrar. Essa é uma maneira prática de fazer isso. Então tá. Se vocês gostaram, por favor se inscreve no canal e deixa o like. Se gostou também pode comentar, mandar perguntas e tal. Eu fico à disposição. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.